Fala pessoal, mais um short vídeo aí da nossa série Economia Doméstica, tá? O assunto da vez são milhas aéreas e programas de fidelidade, tá bom? Hoje pessoal, muitos brasileiros participam desses programas de fidelidade e eu acabei de ver uma reportagem onde muitas pessoas estão perdendo as suas milhas. Por quê? Porque geralmente se trocavam por passagem aérea e na pandemia não há tanta troca assim, não há tanta viagem, né? Então vale lembrar que a grande maioria também dá pra trocar por produtos, pessoal. Não perca as suas milhas, tá bom? Utilize bem aí as suas milhas e você vai ter sucesso aí. E é isso que nós queremos aí com esses shorts vídeos, tá bom? Esperamos vocês em nossas lives e também em outros shorts vídeos da nossa série. E você, tem milhas aéreas? Participa desses programas? Não perca as suas milhas nem os seus pontos.